Olá! Quero ajudar o canal Saúde Frugal a te ajudar e ajudar mais pessoas? Então, fica aí e vamos aprender como você pode apoiar o canal. Bom, esse vídeo é bem rápido. Eu só quero pedir sua ajuda para crescer com o Saúde Frugal. Há três anos atrás, minha vida foi literalmente salva de inúmeras doenças crônicas pelo conceito do higienismo, ou seja, a ciência da saúde, que é um modelo de medicina que acredita que o estilo de vida e nossos parâmetros ancestrais, ou seja, nossa evolução de milhões de anos convivendo lado a lado com a natureza, moldou parâmetros biológicos que fornecem tudo o que o ser humano precisa para prosperar. Ou seja, nós acreditamos que a saúde é fácil, é simples, é de graça, mas nós precisamos conviver com o meio ambiente, que a natureza é providente e fornece tudo o que nós precisamos para prosperar e não sobreviver. Obter nosso máximo de saúde, longevidade e funcionamento mental e físico, mas nós precisamos estar em contato com plantas, com animais, com atividade física, com os alimentos adaptados à nossa espécie direto da fonte, sol, a luz adequada, a falta de luz nos certos horários. Tudo bem simples, mas as pessoas até hoje não entendem que medicina é na verdade de estilo de vida. Então, o que eu faço aqui no canal é passar a informação que literalmente salvou minha vida até o presente momento. E se você quer me ajudar a passar essa informação para você mesmo, sendo que quanto mais o canal cresce, mais vídeos vão ter educativos que você pode aprender na sala da sua casa de forma gratuita. Ou seja, mais receitas, mais informação didática, tudo para você se empoderar, se educar sobre o que realmente seria uma vida saudável. Então, as formas de apoio ao canal são as mais simples possíveis. Primeiro é começar compartilhando todo o vídeo, dando like e postando seus comentários aqui embaixo. A segunda seria o apoia-se, que é um meio de financiar o canal. Você pode doar desde 1 até 100 reais ao mês ou até mais. E também sendo membro do canal, clicando aqui embaixo, seja membro, você vai ter benefícios que só membros têm. E, ainda assim, você vai estar apoiando o canal, às vezes mensalmente, com a quantia que você desejar. O canal vai ter sempre cada vez mais conteúdo para te ajudar e ajudar o próximo. O canal vai crescer cada vez mais. E nós podemos levar essa mensagem de crudivorismo, sustentabilidade, vida saudável, nutrição, baseada em evidências clínicas. Ou seja, não é algo que eu tiro da minha cabeça, não é algo que vem por aí, mas sim baseado em ciência a maior número de pessoas possíveis. Então, já começa compartilhando, clicando no like e postando seus comentários aqui embaixo e apoiando o canal de Saúde Frugal. As outras formas de apoio também são através dos nossos sete livros publicados, através dos nossos cursos online, dos retiros e o meu atendimento nutricional. Ou seja, eu sou nutricionista clínico que estou atendendo online até o dia 30 do 8 devido à pandemia, mas em outros momentos é só presencial. Então, se você quer um atendimento nutricional, corre lá. Corre para ser atendido agora. Muita, mas muita saúde frugal. Tem muito material gratuito no site e na vinheta você pode saber como adquirir o serviço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí